Com o grande crescimento da população de idosos, aumentam também os desafios para o poder público e para a sociedade brasileira. O país ainda está pouco preparado para lidar tanto com as pessoas que conseguem envelhecer sem abrir mão da autonomia pessoal, quanto com aquelas que necessitam de cuidados especiais. E um dos problemas que precisam ser enfrentados é o chamado idadismo, que é o preconceito contra pessoas de idade. Uma questão nuclear do idadismo é exatamente a visão estereotipada e negativa que se tem da pessoa idosa. Que todo idoso é igual. E mais ainda, que todo idoso, aí o viés negativo, é frágil, dependente, esquecido, improdutivo, cheio de morbidades, ranzinza e por aí vai. O idadismo ocorre entre as próprias pessoas idosas, ocorre entre as famílias, ocorre muito nas agências governamentais, no sistema de saúde. Lembremos aí do idadismo no mercado de trabalho. A Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa fez uma audiência pública virtual para debater o projeto de lei que cria o Dia Nacional de Combate ao Idadismo. Os debatedores defenderam a importância da proposta para conscientizar a sociedade e definir as ações de proteção aos idosos. Para efetivarmos as políticas públicas em prol da população idosa, precisamos, antes de tudo, combater o idadismo. E que possamos tentar amenizar e tentar conscientizar, principalmente, a população brasileira dessa discriminação que, muitas vezes, é feita sem ter uma consciência do que está sendo feito. E nós, profissionais de saúde, estamos sendo treinados como se fôssemos profissionais para o século XX. Nós aprendemos tudo sobre criancinhas e mulheres grávidas, desenvolvimento infantil e juvenil. Aprendemos sobre doenças infecciosas. Mas não estamos treinando os futuros profissionais de saúde em relação a essa revolução da longevidade que nós estamos verificando. Esse ciclo de vida tem que ser revisto pelo próprio Sistema Único de Saúde para que o ciclo de vida, da nova expectativa de vida que surge, possa ser melhor amparado.